Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é um apelo muito importante e conto com o vosso fantástico apoio para isso Pois é manos, este novo DLC Bikers trouxe muitas coisas fixas Mas também trouxe uma muito má para não dizer péssima atualização para quem como eu adora os carmites e os showcases Que foi o facto da Rockstar ter corrigido o glitch de rebaixar os carros do jogo com tiros para as jantes Sem manos, atualmente é impossível rebaixar qualquer carro usando este método E está já a haver uma trend no YouTube onde o objetivo é os youtubers que querem os glitches novamente no jogo Colocarem hashtag bringbackstance nos títulos dos vídeos e também toda a gente escrever nos comentários Hashtag bringbackstance Porque a comunidade dos carmites é gigante e a Rockstar precisa de ficar a par disto Até porque é um glitch completamente inofensivo e que só melhora a jogabilidade de quem gosta destes tipos de encontros de carros Já existem dezenas de canais a fazer isto Aliás se vocês me terem na pesquisa do YouTube bringbackstance Vocês vão ver que já há muitos mas mesmo muitos canais a fazer isto Portanto manos, o que eu vos peço é muito simples Vamos fazer isto chegar até à Rockstar E para isso vamos encher os comentários também deste vídeo com hashtag bringbackstance E como eles sempre dizem que ouvem os conselhos da comunidade GTA E todos vocês sabem que eles já viram o meu canal Vamos esperar que esta trend se lastre até ao ponto De eles verem que nós queremos mesmo o rebaixamento abusado de volta ao jogo Para terminar este vídeo vou falar de algo que não tem nada a ver com isto Mas que eu não podia deixar passar em claro Eu quero deixar um grande abraço ao Guilherme Silva Também conhecido por muitos de nós que jogavam com ele como Killzone GVS Que para quem não sabe ele era meu subscritor desde os 400 subs E participava regularmente nos carmits que eu faço Aliás, além de ser um rapaz que sempre se comportou impecavelmente em todos os carmits Ele era também muito divertido e ficou conhecido entre o pessoal pelo gajo dos tubarões Porque muitas vezes ele mandava piadas sobre isso Mas isso vai ficar para quem eu conhecia e quem teve esse prazer de jogar com ele Tal como eu tive Infelizmente o Guilherme faleceu ontem às 8 da manhã Num despiste de mota quando seguia para o trabalho E eu agora vou falar diretamente para ti Guilherme Mano, tu foste demasiado cedo Mas eu tenho a certeza que o céu ganhou mais uma estrela bem brilhante Tenho muita pena de não te ter conhecido pessoalmente Porque sei que iria ter muito gosto em o fazer Para recordar ficam os bons momentos que passámos a jogar E obrigado por todo o apoio que sempre me deste Por fim, quero deixar as condolências à família e amigos do Guilherme Neste momento que eu tenho a certeza que é muito difícil para eles Muita força para vocês E mano, reserva aí um comando no céu Que um dia voltaremos a jogar juntos Descanso em paz Pessoal, por hoje é tudo Daqui foi o Rise, espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like, deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out